Oi, bom dia pessoal, meu nome é Angie Danife, eu sou psicóloga, eu sou servidora pública do Estado do Mato Grosso e hoje vamos fazer uma live pelo Centro de Referência a Direitos Humanos, onde eu estou lotada. Hoje vamos falar com o nosso querido colega Clayton, que é psicólogo e estou só esperando o Clayton pedir para entrar no vídeo, para que a gente comece o nosso bate-papo. Lembrando que o Centro de Referência a Direitos Humanos é um órgão do Estado do Mato Grosso e eu estou trabalhando lá como psicóloga. Bom dia quem está chegando, Ju, Márcia, Ananda! Ei, amor! Que bom que você está aqui, Ananda. Oi, Clayton! Oi, tudo bom, Angie? Tudo ótimo, e você? Estou bem também, graças a Deus estou me sentindo muito melhor. Ai, que bom, nossa, muito feliz pela sua participação, muito feliz pela sua recuperação. E, assim, graças a Deus estou me recuperando bem, né? Agora estou em casa, fazendo os acompanhamentos médicos todos em casa, tomando a medicação certinha e, assim, já não estou sentindo mais nada, né? Mas é bom a gente sempre finalizar o medicamento, né? Até o fim. Então, Clayton, por favor, se apresente para o pessoal que está assistindo. Fala um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer. Então, eu me chamo Clayton, né? Me formei em Psicologia no ano de 2018 e atuei oito meses em uma APAI, na cidade de Araputanga. Foi uma experiência riquíssima a qual eu tive, né? Esse privilégio. Então, assim, pude aprender muitas coisas lá, né? Também atuei aqui em Pontes de Lacerda durante um mês, antes da pandemia se instalar, né? No nosso país. Também com o público apaiano. E, assim, me identifiquei bastante, gostei muito. Espero que logo, logo eu possa voltar à ativa novamente. Atualmente, eu não estou trabalhando, né? Estou em casa, esperando tudo isso passar. E sou pós-graduado também, em docência do ensino superior. E tenho planos de fazer Psicologia Organizacional, né? Que é uma área que, assim, eu gosto bastante também. Mas eu sempre sou aberto a tudo aquilo que vem, que agrega a Psicologia. E, atualmente, hoje eu tenho um companheiro, né? Divido a vida com ele. Então, assim, somos muito parceiros em tudo, né? No dia a dia, tanto nas frustrações, como também nas vitórias que a gente recebe. Ele trabalha com eventos e eu, assim, sempre que posso também ajudo ele. Então, assim, temos uma relação bacana, bem saudável. E um aprende muito com o outro sempre. Que bom. Isso que é importante, né, Cleiton? Sim. Então, deixa eu contar um pouquinho. Eu estou no Centro de Referência em Direitos Humanos. E com essa questão da pandemia, nós estamos fazendo teletrabalho, né? Inclusive, hoje estou fazendo teletrabalho aqui da minha casa, fazendo essa live com você. E aí, durante... Como ficou restrito o atendimento à população, nós estamos fazendo artigos. Sim. E aí, nós participamos, eu e Cleiton participamos juntos de um grupo de WhatsApp que se chama Psicólogos MT. Isso. E aí, o Cleiton colocou no grupo que ele estava internado com Covid e que estava pedindo que a gente orasse, torcesse pela sua recuperação. Aí, Cleiton, eu senti que, assim, realmente ficamos muito comovidos, né? Porque é o que tem se falado. Antes, eram pessoas estranhas. E hoje, nós já estamos vendo, infelizmente, tantas pessoas estranhas quanto os nossos conhecidos, né? Que hoje, os nomes das vítimas estão cada vez mais perto da gente. São amigos, são familiares, né? E é uma situação muito complicada essa que a gente está vivendo, né? E aí, quando você postou no grupo que você estava recuperado, que você já tinha saído do hospital e que você estava bem, foi um alívio muito grande. Não só para mim, claro, mas para todos os colegas. Nós percebemos lá pelas manifestações do grupo, né? E aí, você mandou um áudio falando da sua experiência. Sim. Eu achei muito linda a sua reflexão, a sua sensibilidade, a sua percepção. Sabe, Cleiton? Você é uma pessoa muito especial. Você percebeu todo o contexto. Você percebeu o contexto enquanto paciente, né? Você percebeu o contexto enquanto profissional da área psíquica, né? Da área de saúde mental. Tanto no que afeta o próprio paciente que está internado, que está lá sofrendo, quanto, principalmente, os profissionais de saúde, que estão aí também sem uma proteção psíquica, né? Sem uma proteção emocional. Sem ter pessoas da nossa profissão que possam dar suporte emocional para eles, né? E eu gostaria que você contasse um pouco dessa sua experiência pessoal, que eu achei muito rica, riquíssima mesmo. E é importante a gente falar disso, né? Enquanto profissional psíquico. Ah, sim. A importância do trabalho dos profissionais, né? E como esse trabalho pode adoecer. É verdade. Eu fiz até um artigo que vai ser publicado pelo Centro de Referência falando da síndrome de Gornô, né? Que é uma síndrome que abrange aí o adoecimento do trabalho, né? Isso. Correto. Fala um pouquinho então, Cleiton, por favor. Então, quando eu comecei a perceber os sintomas, eu, assim, fiquei mais isolado, né? E observando para ver se ia haver pioras. E com o tempo... Quais sintomas? Primeiro, vamos falar para o pai, que às vezes muitas pessoas não estão entendendo, não estão, né? Os sintomas que eu apresentei primeiro, eu tive a garganta, eu sentia como se tivesse raspenta, como quando a gente começa a gripar mesmo. Depois, no dia seguinte, eu já comecei a ter dores de cabeça, senti febre, tive diarreia um dia, e depois eu comecei a perder o cheiro e o paladar dos alimentos. Conseguia saber, assim, o que era doce, salgado, gelado, quente, mas na questão de temperos eu não conseguia distinguir nada. Então, eu fui fazer o teste rápido, né? Ele me parece que ele só acusa após os 14 dias que você tiver com sintomas. Eu fiz quando eu estava com 12 dias, só que deu negativo. Só que o médico que eu consultei era um cardiologista. Aí ele solicitou um raio-x. Fiz o raio-x, né, no mesmo dia do teste. No dia seguinte, ele falou que tinha dado uma alteração no pulmão, e ele pediu uma tomografia. Eu fui lá, fiz uma tomografia, e essa tomografia acusou que eu estava com 35% do pulmão comprometido. Porém, eu, assim, aparentemente não sentia nada. Não sentia canseira, não sentia falta de ar, sabe? Estava, assim, para mim eu estava normal. Só não estava sentindo o cheiro e sabor das coisas. Então, até então, nem estava tão preocupado. Só que quando o médico falou que o ideal seria a gente fazer uma internação e entrar com os antibióticos para combater essa doença, aí eu comecei a me preocupar. Porque se já tinha atingido 35% do pulmão, para atingir 50% era questão de três dias. O médico falou para a minha sogra que com três dias eu poderia entrar em coma, de repente, às vezes, nem voltar mais. Então, assim, foi algo bem difícil. E, assim, o bom é que o profissional teve essa visão de esse cuidado de resolver internar. Não somente deixar, fazer a medicação em casa, mas lá no hospital. Aí eu fui para a aula particular, só que aí, assim, eles explicaram que mesmo que eu esteja com Covid, eu não poderia ficar ali. Se eu tivesse mesmo. Quando foi mais tarde, aí eu fui transferido para a parte do SUS, que é a parte do isolamento. E lá você fica internado, recebe soro na V, né? Vitamina C, complexo B. Então, assim, para fortalecer o seu organismo. Fora as medicações, que são os antibióticos, que os enfermeiros, assim, trazem a todo momento, né? Para medicar nas horas corretas. E, assim, o atendimento que eu recebi lá foi um atendimento, assim, muito bom. Não tive o que reclamar. É bom falar disso, né? Tanto do médico, que foi o início, né, Cleio? Sim, não, não. Então, assim, todos eles tiveram um trabalho muito importante. Foi muito fundamental na minha recuperação. E, assim, nos três dias que eu fiquei lá internado, eu, assim, fiquei um pouco ansioso, porque a gente, assim, ficar no hospital já não é agradável, né? E aí, assim, eu louco para voltar para casa logo, pensando, será que hoje eu vou ter alta? E aquela ansiedade consumindo a gente. Então, assim, a gente acaba ficando um pouco mais eufórico. Porém, eu também procurava ter aquele pensamento de que, nossa, eu preciso me concentrar, eu vou conseguir passar por isso, vai dar certo, logo, logo eu vou estar em casa. Então, assim, até lá eu vou tomar as medicações certinhas e ter paciência. E como que foi a questão do isolamento para você? Como que você percebeu isso? Então, o isolamento é o seguinte. Lá é um local onde tem uma equipe de profissionais também, tanto médico como enfermeiros. Eles ficam em um local mais isolado. É um espaço separado, assim, fica no mesmo prédio do hospital, porém é uma parte isolada mesmo, é fechada. Só entra lá os profissionais que vão atuar naquele horário. Tipo, às vezes, a bozineira, né, que vai fazer a entrega das refeições. As enfermeiras que medicam. O médico que vai lá, dá uma olhada na gente sempre que possível. E também a mulher da faxina, que sempre realiza a limpeza, né. Então, essas são as pessoas, assim, que estão autorizadas a estar ali nesse local. E não foi tão difícil, porque teve a questão de existir mais pessoas como eu ali na mesma situação. Só que quando eu cheguei nesse quarto que eu estava, tinha três pessoas, né. Eram quatro leitos. Eram quatro leitos, então. Isso, quatro com a mesma infecção. Porém, o quadro dele estava, assim, bem mais grave do que o meu, né. Eu não precisei de oxigênio, mas eles precisaram. Então, teve um até então que teve crise de ar. Eu fiquei um pouco assustado, mas também procurei manter a calma pra tentar, assim, ajudar, né. Pra não deixar ficar pior. E aí, os enfermeiros logo vieram pra dar assistência pra ele. E aí, assim, ele foi fazendo umas técnicas de respiração. Onde melhorou bastante, assim, pra ele. Aí, no outro dia, ele já estava bem melhor. E aí, a gente começou a fazer exercícios pra estimular a respiração. Tipo, respira fundo e solta. Dá uma caminhada. Porque se você fica muito tempo parado, você não circula, não ajuda na circulação do sangue. Então, você precisa caminhar ali dentro pra ajudar mais na recuperação. Ah. E como que você percebeu a questão no contexto dos profissionais de saúde que estão atuando? Então, eu, assim, vi que todos eles têm muita atenção naquilo que estão fazendo, né. Todos eles também estão, assim, se sentindo... Tem receio, né. Tem fé que tudo isso vai passar. Mas só que eles estão preocupados. Por quê? Eles também têm famílias. Têm pessoas de risco em casa. Então, eles estão ali à frente da pandemia mesmo. Combatendo de frente. Então, assim, eu imagino pra eles o quanto é angustiante, o quanto é sofrível. Porque, às vezes, eles podem pegar o sintoma, né. E acabar passando pra alguém da família. Mesmo com todos os cuidados, eles correm muito risco. Tanto pra eles, como pras famílias. E, assim, quando eu estava lá, eu fiquei sabendo que teve um seletivo pra contratar médicos aqui. Me parece que eram cinco vagas. E cinco médicos passaram. Porém, somente um aceitou vir. Os outros quatro desistiram de vir atuar, né. Eu creio que pela situação, como está a pandemia agora. Então, assim, achou bem crítica a situação e preferiu não vir. Então, assim, é ruim porque a gente precisa de profissionais, né. Ainda mais nessas horas difíceis. Porém, os enfermeiros lá, assim, eles estão fazendo o que eles podem, né. Eles não fazem milagres. Mas, assim, eles honram mesmo a profissão, né. Sempre, assim, com muita atenção, muito carinho, dedicação com cada paciente. Também ficam na fé. Mandam energias positivas de que logo a gente vai sair. Que tudo isso vai passar. E momentos, assim, frustrantes que eu tive quando eu estava lá. Foi quando eu estava, assim, na penúltima noite, né. Que eu estava lá. Eu fiz uma oração de dar vida. Eu quero, assim, dormir, sabe. Bem essa noite. Porque se tudo der certo amanhã, eu quero receber alta, né. Você ia falar alguma coisa? Quanto tempo você ficou internado? Quatro dias. Aí, nesse período de quatro dias, né. Eu passei por uma situação, assim, que eu não vi. Mas, eu ouvi o paciente gritava desesperadamente. Ele falava palavras, assim, ai, ai, ai. Aquele ai, assim, sabe, desesperador mesmo. Foi como se estivesse cortando alguma parte do corpo dele. E aí, a enfermeira falou depois pra gente, né. Acabou comentando, dividindo comigo lá. Eu perguntei. Aí, ela falou, assim, que é. Porque ele viu que estava sendo entubado. E aí, assim, pra ele foi muito angustiante. Muito desesperador. E, assim, eu não sei notícias dele. Não sei se é a mesma pessoa, mas teve um lá que veio a óbito. E esse que veio a óbito, ele é parente de um rapaz que chegou no último dia que eu estava internado. Ele chegou lá, assim, todo agressivo dentro do hospital. Ele queria transferir esse irmão dele pra uma UTI móvel. Me parece que o valor é de 200 mil reais, que era pra transferir. Só que o hospital, ele, assim, não importa se é público, se é particular, não importa. A pessoa tá aí no isolamento, assim, o hospital, ele tem que cuidar, né. Então, assim, não tem como pegar e falar, vou transferir ele agora porque eu tenho dinheiro. Não é assim que as coisas funcionam ali. Porque é risco, né. E ele tava numa situação bem crítica. E, infelizmente, ele veio a óbito. O irmão desse rapaz. E esse rapaz chegou no hospital, batendo nas paredes, chutando o bebedor, sabe. Foi, assim, um momento bem difícil mesmo. Muito tenso, pros profissionais que estavam lá. Pra nós, enquanto pacientes. Porque eu acelerei o coração, eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Claro, é. E logo o susto também, né. O susto, a pressão da gente parece que sobe ou desce. Você fica, assim, mais agitado. Acaba causando aquela tensão na gente. E, assim, foi preciso chamar a polícia, né. Pra ir lá, conter ele. Então, assim, teve... Os profissionais tiveram que prestar depoimento. Então, assim, foi um momento constrangedor pra todo mundo, né. Aí, daí... Quem tá falando com você? Ah, as araras. Ah, que lindo! Araras. Acho que é porque tem um pé de porcão ali. E elas acabam passando ali e ficam. Ah, que lindo! Então... E aí, assim... E aí, assim... Lá, é... A questão da estrutura. Era uma estrutura, assim, bem acolhida mesmo. Bem acolhedora. Tinha uma estrutura muito bacana. Não tinha coisas precárias, né. Tanto cama, como colchão, como alimentação, como prédio mesmo. A estrutura do prédio. Tá, assim, de parabéns, né. Pela cidade que nós temos. E pelo, assim... Por ser um hospital... Ele não é um hospital regional. Mas ele é um hospital aqui da cidade que é a referência, né. Da cidade. O melhor hospital que a gente tem aqui é esse. Então, assim... Em questão da estrutura também. Muito bem equipados. Computadorizados. Porque lá, pelo que eu entendi, os enfermeiros, eles seguem a rotina do medicamento, né. Porém, fica tudo arquivado em documento, no computador. Então, eles sempre têm que estar lá acessando, olhando o horário certinho de cada medicação. Qual cidade que você está? É, Pontes e Lacerda. Fica... Fica entre Cáceres e Nova Lacerda. Certo. Esse processo todo que você está experienciando ainda, né. Sim. Tá durando quanto tempo? Começou, assim... Quantos dias que você percebe esse seu... Então... O dia que você começou a sentir os sintomas até hoje, quanto tempo tem isso? Cerca de aproximadamente uns 20 dias. Que eu tive o primeiro sintoma mesmo. Aproximadamente uns 20 a 21 dias. Porém, hoje, assim, eu já não sinto mais nada. Nem tosse eu estou tendo mais, né. Ontem até então eu tossi um pouquinho mais. Eu creio que era normal. Mas hoje já não amanheci com tosses. Então, assim, melhorei muito, né. Mas, dos dias que eu tive os sintomas, eles não foram todos de uma vez. Tipo, febre, dor de cabeça, náuseas. Não. Foram etapas que eu fui, assim, vivenciando todos os dias onde eu fui observando. Então, assim, é muito importante. Às vezes a pessoa pensa que, ah, é só uma tosse que eu estou. Ou, às vezes, é só uma gripe. Então, assim, a gente tem que ficar atento a isso. É nesse pequeno detalhe. Que, às vezes, a gente pensa que não é nada e pode ser, né. Um Covid. E ninguém está livre disso, né. Por mais que a gente, assim, se cuide, evite sair. Infelizmente, a gente acaba uma hora ou outra tendo contato com alguém. É. E outro detalhe muito importante. Que, tipo assim, eu não tinha esse hábito de fazer isso. Então, depois dessa experiência, assim, ruim que eu tive, o que que acontece? Quando a gente, assim, recebe as coisas do mercado, a gente coloca tudo na mesa, né. Pega o álcool e esteriliza. Borrifa o álcool. Dá um banho químico, praticamente, né. Em todos os produtos. Pra depois a gente poder guardar. Tipo, uma caixa de leite, uma sacola de arroz. Porque, assim, todo mundo no mercado vai, pega ali, depois devolve. Então, assim, pra evitar essa situação, a gente acaba tendo esse cuidado agora, né. É muito importante. Pra quem não faz, passe a fazer. Pra evitar. É muito importante mesmo esses hábitos de higiene, né. Sim. E de limpeza. Porque diminui o risco, né. Isso, com certeza. Leiton, em 20 dias você passou por tudo isso. Está muito bem. Eu fico muito feliz com a sua recuperação rápida, né. Sim. Desejo que todos tenham essa mesma resolução. Sim. Quanto foi a sua, né. E vamos deixar aqui registrada a nossa empatia. Tanto com as pessoas que estão sofrendo nos hospitais, quanto com os familiares. Sim. E pros familiares também, assim, pra sua sogra, pro seu companheiro, pras pessoas que gostam de você. Quer dizer, eu que não te conhecia pessoalmente no WhatsApp, eu já fiquei bastante preocupada, bastante atensiva, né. Sim. Então, e também, principalmente, a empatia em relação aos nossos profissionais que estão aí na linha de frente. Sim. Todos eles, né. Desde os da limpeza, até os médicos que são, né, assim, enfermeiros. Isso. Todas as pessoas que estão envolvidas nisso, que é difícil até de enumerar, né. Mas que deixemos, então, a nossa gratidão pra essas pessoas e o desejo de que isso passe rápido. Uhum. Esse susto, né, que o mundo inteiro tá sofrendo. É verdade. Foi um susto, porque foi de repente, assim, né. Foi, assim, algo que foi surgindo que eu não imaginava que iria ter a proporção que teve, né. Até então, em fevereiro eu viajei pro Rio de Janeiro e aí, assim, logo tinha surgido, mas, assim, pra mim era só algo passageiro e não ia chegar onde chegou, né. No Brasil, na minha cidade, ia ainda acontecer comigo. Então, assim, foi algo que eu fiquei, assim, perplexo um pouco, em estado de choque, né. Por achar que poderia acontecer com todos lá fora, mas nunca comigo, né. Então, quando você vê algo de perto acontecendo com você, é mais frustrante. Olha, Maria Miranda, Maria linda, maravilhosa. Obrigada por estar aqui com a gente. A Maria é consteladora, sistêmica. Uma profissional extremamente linda, assim, em todos os aspectos. Ela tá falando assim, olha, Cleiton, essa experiência é proporcionar mais competência para que você possa auxiliar o próximo. Sim. A minha irmã, Dinana, tá lá em Belo Horizonte assistindo, tá falando, é uma ameaça invisível, mas vai passar, né. A Luciana, ela tá perguntando aqui, o que você considera que foi mais difícil, Cleiton? Pra mim, o que foi mais difícil foi, assim, me colocar, né, no lugar do profissional e ver a dificuldade que eles enfrentam no dia a dia. A batalha que eles têm que ganhar ali todos os dias. Porque não é somente a pandemia, não é somente a família, né. Mas tem, além de tudo isso, tem a questão dos familiares, das vítimas que estão lá internadas. E, assim, hoje, na nossa cidade, os casos, assim, têm aumentado muito. Nos dias que eu fiquei internado, aumentou quase 100 casos, assim, de um dia pro outro. Foi muito rápido. E eu assustei quando eu vi o número. Hoje, ontem, até ontem, quando eu vi, tava 310 casos confirmados. E, assim, quando eu me coloquei no lugar dos profissionais, eu parei pra mim pensar na questão da família, tanto na minha família, como na família das vítimas que estão lá, né. É um momento constrangedor e difícil pra todo mundo. Então, assim, o profissional, ele vai ter que ter muita calma pra ele conseguir lidar com isso. Só que é um hemisfério, assim, que tem uma pressão gigantesca por todos os cuidados que eles têm que ter. Tem as políticas também, né. Então, assim, tem todo esse processo que a gente precisa ainda romper, né. Mas, eu, assim, creio que a gente vai sim conseguir passar por isso. Quando eu estava lá, que eu vivi essa situação, eu comecei a pensar o que eu posso fazer enquanto profissional pra poder contribuir de alguma forma pra esses profissionais. Não pensei, a princípio, em dinheiro. Dinheiro, ele é muito bom. Ele ajuda a gente a pagar nossas contas, nossas despesas, enfim. Mas, enquanto profissional, o que eu posso fazer por essas pessoas, né. Logo que eu pensei isso, passou um pouco. Alguém colocou no grupo que a UFMT estava realizando um trabalho de atendimentos com os profissionais da saúde. Então, assim, é uma ideia que eu supervalorizei, gostei muito. Achei muito interessante. Passei pra enfermeira. Uma enfermeira que estava lá, ela é... Ela é... Tipo assim, tem uma consideração, né, com a minha sogra. Então, assim, passei pra ela, pra ela passar pros outros profissionais. Quando eles, assim, sentirem a necessidade, né, pegar e procurar. Um auxílio, fazer uma escuta. Pelo menos pra, assim, aliviar, né, um pouco. É, é muito importante ter falado disso. Eu tava até passando batido aqui comigo, né, tinha esquecido de comentar. Nós temos várias associações de psicólogos. A nível particular, inclusive. Eu participo de alguns. Nós temos um, inclusive, aqui no Instagram, que se chama Plantão Psicológico. Vários psicólogos que estão dispostos a atender gratuitamente. Os profissionais que estão nessa... Lidando com essa questão da pandemia, né, do Covid. Então, não só a FMT, mas várias associações particulares de psicólogos que estão condoídos, né? Que estão empáticos com essa situação. E aí, nós temos em Brasília, temos em Belo Horizonte, temos a nível nacional, inclusive. Muitos. Eu não vou te falar, não sei te falar agora todos, mas depois eu vou postar aqui no Instagram. Ah, sim. O link de todas as informações, pra que as pessoas possam ter esse acesso. Sim. E a ideia agora, mais assim, é compartilhar, né, o que a gente puder fazer pra ajudar a gente fazer. Não somente como, assim, profissional, mas como também ser humano, né? Humano, é ótimo. Ficar no lugar dos outros e também, assim, ter esse olhar mais sensível. É, é. Inclusive, é de até ver a necessidade, por exemplo. Eu moro aqui num condomínio com 96 apartamentos, né? Então, assim, se dispôs a comprar alguma coisa pra alguém que tá em quarentena, que não pode sair, né? Essas coisas do dia a dia, que são tão, parecem pequenas, mas são tão importantes, tão necessárias, né? E nós não vivemos sem alimentação, não vivemos sem... Não vivemos. Sem o cuidado, né? O olhar do outro de afeto é muito importante pra nós, né, Cleiton? Nós, seres humanos, né? Assim, minha sogra, ela tem tido um papel muito fundamental, né, em tudo isso. Porque, assim, graças a ela eu fui ao médico. Ela, não, vamos lá, vamos lá. Tem que fazer os exames tudo de incertinho pra saber o que você tem, pra gente saber o que a gente pode fazer. Qual é o passo que a gente vai tomar, as medidas que a gente vai tomar. Então, assim, ela sempre esteve à frente de tudo, né? Sempre cuidando de mim como se fosse um filho dela mesmo. Então, assim, eu agradeço muito, né, por ter, assim, uma pessoa que se comove e ajuda, né? Não pensando em receber em troca, mas ajuda pela preocupação que sente com o outro. E, assim, ela não pegou, graças a Deus, mesmo ela tendo contato com a gente, ela não pegou. Então, assim, porque ela... É até engraçado, mas ela vai no mercado, ela leva uma vasilha desse tamanho, cheia de álcool. Ela chega espirrando um álcool em tudo, né? Mas é uma forma, assim, de cuidado que ela encontrou pra ela, né? Conseguiu se adaptar a isso e, assim, ela evita também. Ela vai ao mercado apenas quando tem a necessidade mesmo. E o meu companheiro, ele pegou, porém o dele foi mais leve que o meu ainda. Embora ele tenha, assim, complicações maiores de saúde. Ele já tem imunidade crônica, baixa. Então, assim, ele tem pressão alta. Então, assim, pra ele, ele também recebeu um toque de Deus muito grande. Porque muitos que têm pressão alta não conseguem. Às vezes não conseguem escapar. E ele, assim, não apresentou sintoma forte como eu. Porque ele descobriu três dias depois que ele tava, né? Eu peguei e depois de três dias ele pegou. Então, ele logo também já entrou com a medicação. E aí, assim, pra ele não foi tão grave quanto o meu. Aí ele também passa bem. Tá tudo certo comigo, com ele. E a gente, assim, tem recebido, né? Muitas forças dos amigos, das pessoas aqui à nossa volta. Os cuidados dos nossos familiares. Então, assim, temos tido toda essa atenção. Ai, que bom. Cleiton, eu fico muito feliz que você está super bem aí conversando comigo aqui. Mostrando pras pessoas a sua experiência, né? Sim. Que você siga com muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria. E eu queria, assim, que você pudesse nos contar um pouquinho, pra gente encerrar. Qual foi o seu maior aprendizado com isso? Então, como ser humano, eu, assim, nunca pensei que eu fosse chegar a um ponto, assim, tão tenso como esse. Eu, há um tempo atrás na minha vida, eu perdi uma pessoa em um acidente de carro. Era também meu companheiro. Então, assim, foi o momento mais, assim, intenso da minha vida que eu senti muito. Que eu achava que eu não ia conseguir superar isso tudo. Porém, eu passei por isso, né? Eu usei a psicologia pra me dar forças. Procurei, assim, me agarrar a tudo aquilo que me sustentava. E, frente a essa situação agora, eu, assim, vi tanto o lado profissional das pessoas que estavam lá trabalhando, como também o meu lado como paciente, que estava ali internado, que estava sendo medicado, precisava de suporte, de auxílio, como também de profissional que estava ali, observava tudo. Não estava atuando, mas observava o que eu podia, pra mim, ver o que eu poderia fazer pra melhorar a situação dos companheiros de trabalho, né? Dos colegas de profissão, de certa forma, porque, assim, estamos todos interligados, né? Então, assim, o aprendizado que eu tiro pra mim, hoje, é que a gente, assim, está sujeito a muitas coisas, infelizmente, mas que a gente sempre tenha fé, nunca desista, sempre lute, seja dos objetivos, seja na questão de saúde, sempre tenha fé. O importante de tudo é ter fé, né? Pra gente acreditar, não somente, não estou falando na questão da religião, mas eu digo a fé, aquilo que você carrega dentro de si, aquilo que você acredita, que você busque, que você vai alcançar, e os cuidados que a gente precisa ter, né? Então, não somente pela pandemia agora, mas, assim, é um aprendizado que vai ficar pro resto das nossas vidas, né? Tanto em questão financeira, de a gente, assim, ter mais cuidado com o que a gente gasta, onde a gente utiliza o nosso dinheiro, ter mais cuidado também com coisas de higiene, enfim, com esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença na nossa vida, que, às vezes, a gente, assim, deixa um dia ou outro passar batido, e é nessa falha que o mal acaba, assim, penetrando na nossa vida, né? Sim, é. Muito obrigada, muita gratidão por essa experiência que você está compartilhando conosco. Sim. Desejo que você siga, como eu já disse antes, né? Que Deus te proteja, te abençoe, te guarde, que você prospere muito daqui pra frente, né? Abençoe também, estendendo essas bênçãos pra sua família, tanto pro seu companheiro, quanto pro seu sogro, quanto pros que vierem, né? Sim. Agregando a família. Isso. E família é um conjunto de pessoas que a gente ama, né? Isso, é verdade. É. E lembrando aqui, então, que eu sou a Angie Danife, eu estou pelo Centro de Referência em Direitos Humanos do Estado do Mato Grosso, como psicóloga. Tá certo? Certo. Obrigada, eu agradeço. Agradeço muito mesmo pela oportunidade, né? Por a gente, assim, ter compartilhado esses momentos nossos, embora uns frustrantes, mas, assim, tudo é experiência. Então, a gente aprende através da experiência com o outro, ou experienciando na prática também. Então, assim, tudo aquilo que a gente puder aprender e compartilhar, eu acho que é a melhor forma de aprender. Com certeza. A Luciana está falando aqui. Obrigada por compartilhar. Pessoal, só lembrando que as mensagens que vocês mandam durante a live, a gente não consegue gravar depois. E como a live nós estamos aqui no calor da emoção, fica muito complicado às vezes a gente ler tudo e responder tudo. Então, se vocês tiverem dúvidas e quiserem fazer perguntas, eu estou à disposição no meu direct, né? E o Cleiton também, né, Cleiton? Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, algo a compartilhar também, eu estou aqui, tá? Se surgir novos convites, também estou aqui, estou à disposição. E aproveitar esse momento nosso, né? De reflexão dessa quarentena na qual nós estamos vivendo. E aproveitar cada segundo também de uma maneira, assim, mais positiva, né? Deixar um pouco o negativismo e usar mais as coisas que a gente pode fazer, né? Através de orientações, de conversas, de desabafos, de brincadeiras, enfim. De todos esses momentos. Deixar a quarentena um pouco mais agradável, né? Isso. Então, tá bom. Muito obrigada. Até breve. Até. E até a próxima. Beijo e abraço. Tchau. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau.